Oi turma, quer ser turma do na aula, né? Boa noite, bom dia, boa tarde, depende do horário que vocês estiverem assistindo. Esse videozinho faz parte do vídeo 1, tá? Que fala sobre estelionato sexual, estelionato afetivo e sororidade, isso, ok? Então se você não assistiu o videozinho 1, segue lá, tá na nossa página, ok? Lá no perfil, que por enquanto é individual, a gente tá pegando as primeiras experiências e pra depois passar pra esse daqui. Pois bem, no videozinho 1, a gente tava comentando ao final daqueles caras que se enquadram de alguma forma no estelionatário afetivo, né? Então a gente tava comentando que esse estelionatário afetivo, de alguma forma, ele não se enquadraria quando envolve apenas, vamos supor, uma doação, né? Mas, de alguma forma, quando há um endividamento também da pessoa, tá? Empréstimos, né? Que ele vai angariando e a gente deu alguns exemplos que vai acabar se enquadrando um pouquinho nessa questão do estelionatário afetivo. A nossa linguagem, que a gente tá comentando nos vídeos, não é direcionada a um público do direito especificamente. É mais um público mais leigo, né? Senso comum, por isso que é uma linguagem mais facilitada, ok? Gente, exemplos estelionatários afetivos que a gente já viu muito, né? Eu já vi caso, vi dois, do caso do celular, que eu tava comentando com você, né? Que o cara, ele tem namorada ainda, mas daí ele omitia essa informação. Adoro esses caras que omitiam a informação. E aí, detesto, é lógico, né? E aí, ele se relaciona nesses aplicativos, né? Nesse caso, só vinha na xeratina e chegava nessas moças e começava a ter um relacionamento com elas. E eles falavam, ó, tem problema minha família, eu acabei estudando meu nome por causa da minha família. Compre um celular no teu nome e eu vou pagando, né? Gente, aí a menina fica com dó, tudo mais pela história linda que tem. Acaba comprando, ele não pagando, tá? Aí vem outro caso e aí ele vai pegando sempre esses benefícios, saca? Esses benefícios pra ele, né? Desculpando o cabelo. Isso. Aí, se for uma troca, gente, se for consensual, tipo assim, compra pra mim ou presta serviço, depende, né? Se fosse uma coisa mais clara, né? Aí, daí, tudo bem. Mas, pô, faz toda uma artimanha, né? Uma fraude, né? Pra poder chegar nessa situação. Agora, pensa só. Já no caso, já vi outro caso também, de um cara que daí ele fica três meses, seis meses, tem cara que filma. E aí, ele pede pra menina, ele pede pra comprar uma moto no nome dela, tá? Não paga depois de um tempo, surge o nome da menina, tudo mais. Teve o caso de uma promotora de justiça, que eu acho que foi 50 mil que ela teve uma dívida. E olha que ela ficou anos com o cara. E daí, ele teve que indenizar ela, danos materiais e morais nesse caso, tá? E discutiu se tinha danos morais ou não. Gente, a gente tá comentando tudo isso porque, é, é... Como que se dá pra se proteger nesse sentido, né? A gente percebeu que quando a gente fala em estelionatário sexual, né? Mentir o estado civil começa, apesar que a gente sabe que pra nós mulheres, né? Ou pra homens também, alguns homens, é elemento essencial. Mas porque ele tá arraigado no decorrer da história. E daí, o direito, né? Produzido, classicamente, dominante, é masculino. Eles estão entendendo que não, né? Que não é um elemento, assim... É um elemento acessório isso, né? Então, por não ser elemento acessório, a interpretação diz que... Que não caberia estelionatário sexual. É hora de discussão lá, fica aquele embate. Pra gente, a gente entenderia que caberia. É elemento, sim. Faz parte de um elemento que a gente entenderia que faria toda a diferença. Se a gente quer ou não dispor da nossa liberdade sexual, do nosso corpo pro cara. Eu acho que, pra gente, é elemento, sim, que faz toda a diferença. Mas não, a identidade. A gente ainda acreditava que o estado civil fazia parte da identidade do cara. Então, é complicado. Mas, aí, beleza. Tem esse dilema. Aí, a gente viu na questão do estelionatário afetivo, né? E agora, a gente acaba falando, mas quais são as ferramentas de proteção? A gente falou da ferramentas de proteção, que é a soreridade. Gente, só que a soreridade, pra gente estar se apoiando, ela tem que seguir algumas formas de regramento. Como assim? A gente, por exemplo, eu posso comentar a um cara como que ele agiu comigo? Pode, você pode comentar. Agora, tem que tomar cuidado, por exemplo, pra difamar, caluniar e injuriar o cara, saca? Então, eu posso contar fatos pra minha amiga. Ah, como é que foi com o fulano? Ah, foi assim, dessa forma. Ah, você quer o print? Então, se eu tive uma conversa com o cara, uma conversa com o cara, tá? Com a finalidade de proteger a minha amiga, né? Proteger a dignidade da minha amiga, proteger a liberdade da minha amiga, eu posso, sim, mostrar a minha conversa com ele, ou print da minha conversa com ele. A finalidade é essa, a finalidade não é difamar. Então, é... Mas eu não posso postar, te printar, a conversa que eu tive com o cara em um grupo do Facebook, no Instagram, aí não pode, tá? Agora, quando eu faço isso com uma finalidade muito específica entre a minha amiga, porque a gente já viu situações de caras, por exemplo, muito assustador, gente, eu tenho que contar isso pra vocês. Cara, por exemplo, é... Que a gente ficou sabendo que ele tem relação sexual com as meninas, e ele tem relação sexual sem camisinha com as meninas, tá? E outra situação, que daí se enquadra estelionatário, é sexual, tá? Porque é uma frase do consentimento legal aí nesse caso. O cara que tem relação sexual, e ele tira a camisinha no decorrer do... da... da... da relação sexual, da funicação, da... da... na hora que tá copulando, fazendo amor, ou coisinha, não sei como é que vocês previram. E ele tira, gente... Aí dá pra se enquadrar, tá? Nesse tipo penal. Mas a gente tem que tomar cuidado com isso, porque... é... existe... é... Existe forma de você transmitir essa informação pra tua colega. Então, eu acho, assim, que as mulheres têm que se proteger. As mulheres têm... né? Os homens vão falar, tem que se proteger. Ah, tem que proteger os homens também, né? Dois falaram comigo. Ah, sim, eu concordo. Sim, os homens também têm que se proteger. Mas eu acho que, assim, o que a gente tem que pensar é que o direito, quando ele faz esse tipo de configuração, ele ainda é um sistema mais conservador. Então, no meio social, a gente acaba criando algumas ferramentas que, no caso, é a sororidade, tá? Que ela é uma prática e que ela é essencial pra gente dar conta, assim, de se proteger, ok? Porque não é só no âmbito de moral, é no âmbito da saúde, do físico, da dignidade, da liberdade. O que os caras têm que entender, sabe isso, pessoal? Os caras, né? As mulheres também. Que quando vai pra Tinder e vai pra rap, não é pra mentir na bodega do perfil, tá? Ah, é pra eu comer mais. A minha luz foi. Gente, eu vou ter que falar pra aí. Deixa eu ver. Ah, pra ficar com mais meninas. Mas, em regra, não é pra mentir, ok? Não é pra mentir o seu estado civil, tá? Não é pra mentir... Sua identidade, seu nome, sua foto. Gente, nome, nome não pode, tá? Então, eu acho que a gente tem que começar, sim, a fazer esses esclarecimentos, a começar, sim, a explicar pras pessoas que essas práticas sociais, elas não são aceitas. Você tem que respeitar a liberdade da pessoa de querer estar com você ou não. Você não pode maquiar isso, fraudar isso, tá? Isso é uma questão de princípios, tá? Então, estamos aí, gente. Espero que você tenha gostado do nosso videozinho. Quer passar algum recado pro pessoal, Giovana? Só agradecer, né? Por ter a oportunidade de falar sobre um assunto que a gente não vê por aí, né? É um tabu. É um tabu. As pessoas têm vergonha de falar que frequenta esses espaços virtuais. Exatamente e sem receio. Então, eu quero agradecer a oportunidade de estar debatendo sobre um assunto tão importante e que é tão, não sei, tão criminalizado, né? Porque toda vez que a gente vai falar de algum assunto que envolva moral e algum tipo de sexualidade... Aí já fala, é feminista, né? Aí é feminista, pá, não tem validade. Como assim, qual o problema? Qual o problema de ser, eu não sei... Eu não sei o que dá dor. Amores, então espero que tenham gostado, tá? Compartilha com as suas colegas. Se você tiver mais dúvidas, questões, pode mandar pra gente que a gente vai produzindo videozinhos. Tá? Beijinho. Tchau. Tchau. Tchau.